Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus inscritos maravilhosos. Galera, hoje eu vou passar para vocês aqui a tabela completa de preços atualizada para vocês do índio gigante. Preço de pintinhos, preço de frango, preço de dúzia de ovos. Até no final eu vou mostrar para vocês aquelas pessoas que ainda tem aquele índio gigante mestiço. Vou dar essa palhinha para vocês aí de estar falando quanto é o preço atualizado que também teve aumento até para os mestiços. Para quem não sabe, até galinha caipira teve aumento. Então eu vou passar para vocês o preço completo, lembrando, índio gigante, top de linha. Agora no final eu vou passar para vocês aí até o final, beleza? Não vou dizer que no final, mas até o final eu vou passar para vocês também o preço de mestiço. Se você quer ver se tem um gigante mestiço aí e está sem saber quanto cobrar, eu vou passar para vocês o preço aí, beleza? Mas lembrando bem que eu vou trazer primeiro genética pura, apurada. É bicho de qualidade, genética top, beleza? O preço de hoje que a gente vai passar é mais sobre isso. Tranquilo, galera? Então deixa já teu like aí, que isso nos ajuda a trazer conteúdo de qualidade. A gente no canal aqui, galera, está sempre focando em trazer informação, não só dica. Presta bem atenção, galera. Como você disse, ah, não, eu já ouvi essa dica. Não, a gente não traz só dica, a gente traz também informação para você. E hoje aqui é esse vídeo, vídeo de informação para você que é criador. É isso mesmo. Nosso canal também é focado em trazer informação sobre o mundo da avicultura. O mundo é da criação de galinhas, não só de índio gigante também. Tem isso, viu, galera? Muitos parâmetros que a gente fala aqui para vocês não é só simplesmente do índio gigante. Você pode usar os parâmetros para outras raças também, beleza? Então vem com a gente e vamos. E aí, galera, ó. Vai sair muita coisa desse cara aí, ó. Um metro e dez, ó. Estamos preparando ele aí. Ele deu umas, aquela casquinha nos pés, né? Passamos um remédio aí nele. Estamos tratando aí do bichão. Cristo e ervilha aí, ó. A franguinha que está com ele aí, ó. A franguinha aí. Daqui um dia vão chegar mais matrizes aí. Vão ficar com esse cara aí. E vai sair coisa top de linha, hein? Vamos lá, galera. Antes de eu passar para vocês aqui a tabela de preço tudo certinho, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Que eu gosto sempre de detalhar meu vídeo. Porque eu sempre falo aqui para as pessoas que estão iniciando aí no mercado, né? Está iniciando agora na criação. Então precisam dos mínimos detalhes. Então vamos lá. O índio gigante, ele é uma raça que ele é vendido muito, galera, por parâmetros, né? Da ave. Como assim parâmetros da ave, Cial? Veja bem. O índio gigante, galera, a gente mede muito o preço dele também por sua genética, beleza? E sua envergadura. O que significa isso, Cial? Por exemplo, você tem uma genética boa, apurada, né? Muito top. É uma coisa, por exemplo, é um preço. Se você tem um galo de 1,20 de envergadura, né? Bem carcaçudo, ele é um valor. Se você tem um galo, por exemplo, de 1,05m, ele já é outro valor. Então o índio gigante é muito por parâmetros de envergadura. E o corpo dele também, isso envolve bastante. A carcaça do animal. Por exemplo, você tem um gigante que ele pesa 7kg, né? Marrudão. 1,20m de envergadura. O cara vale muito dinheiro, mano. Agora você tem um índio gigante aí de boa, mas só, por exemplo, 4kg que ele dá. Se 1,05m, ele já é outro valor mais inferior, entendeu? Então se ligue nisso aí, que o índio gigante, ele usa muito esse parâmetro para determinar valores. Porque muitas pessoas, por exemplo, chegam num criatório para comprar, né? Ou até está olhando a aves online ali, né? O criador manda uma foto e fala, ó, esse aí é tanto? 3.000? Aí o cara, rapaz, vixe, como está caro. Não, não é que está caro. Aí depois ele manda outro, olha esse aí, é 1.000 reais. O cara, assim, na mesma raça, o que é que difere? Difere isso aí. Porque ali é uma genética, né? É um tipo de galo. E o outro que ele já te mandou com valor mais inferior, já é outro padrão. Naquele mesmo, a mesma raça, porém com padrão menor, né? Padrão maior de 1,20m, padrão de 1,05m, 1,06m. Então, entendemos isso aí, beleza? Esse mesmo padrão, parâmetro, usamos em galinha. Galinha de 1m, a galinha, no mínimo, ela tem que ter 90. Isso aí também se tem que saber, né? O galo precisa ter, no mínimo, 1,05m e a galinha, no mínimo, 90cm. Então, menos que isso aí, já está fora do padrão. Galos que não atingem 1,05m também estão fora do padrão. Entre aquela parte de mestiços, isso aí, entendeu? Então, sabendo disso, eu creio que vocês já entenderam. Deixa aquele like, porque isso aí vai ajudar a gente no nosso canal. E eu te ajudo daqui, você me ajuda daí, deixando aquele like. Deixando o teu comentário do que você tem dúvida. Quem sabe o seu comentário, que eu estou sempre ligado aí. Quem sabe o seu comentário vai virar um vídeo para eu vir aqui te explicar mais detalhadamente. Beleza? Então, vamos partir aqui para a nossa parte de informação. Vamos lá. O valor da dúzia de ovos. Presta bem atenção. Antes você comprava, né? Uma dúzia de ovos até 350 reais, né? 400. Você comprava uma dúzia de ovos. Hoje, não mais. Hoje, no mínimo, o que você vai achar aí é mil reais uma dúzia de ovos. No mínimo. Beleza? No mínimo. Isso que eu estou falando. Quanto mais cedo você entra no mercado de índio gigante, né? Lá na frente você vai ter... Imagina se você tivesse começado há um tempo atrás aí, né? Hoje você já estaria colhendo fruto. Imagina uma dúzia de ovos a mil reais. Hoje você não vai comprar menos do que isso uma dúzia de ovos. Estamos falando... Lembrando mais uma vez, né? Depois eu não vim comentar a besteira aqui embaixo. Estamos falando de genética top. Quem conhece, entende o índio gigante aí e procura quem realmente tem genética top, sabe do que eu estou falando. Vai em um criador de índio gigante aí, um cara que trabalha realmente com isso, que é profissional na área e pergunta a ele quanto é a dúzia de ovos. É mais até do que isso. Eu estou dando aqui um valor mínimo. Aqui no meu criatório a gente não trabalha com ovos. Mas se uma pessoa quisesse comprar um dos índios de ovos aqui, no mínimo saia agora por mil reais. Não sai menos do que isso. Beleza, galera? Vamos lá. Valor de pintinhos. Cada um. Antes eu vendia a trinta reais cada um aqui. Eu vendia barato, super barato. Eu já vendia já num preço abaixo da média. Ajudava muito pessoas que estavam querendo iniciar aí no índio gigante. Eu ajudei bastante. Passei anos vendendo nesse preço. Mas não tem mais condição de estar vendendo esse preço. Tudo aumentou. Ração, milho, custo de remédio, vacina, que a gente trata tudo aqui com tudo de especial. Então não tem mais como vender e sair. Cada pintinho sai a cem reais agora. Beleza? Usem esses parâmetros. Você que tem raça, né? Dê valor porque realmente está tendo valor. E manter os animais estão sendo mais caros, né? Aumentou o custo aí pra você manter os animais. Cem reais, duzentos reais o casal. Beleza? Tem criadores que já estão vendendo muito mais caro do que isso aí. Colegas meu e tudo. Já comecei. Estão vendendo aí mais caro. Mais esses valores aqui. Eu estou passando já valores mínimos. Beleza, galera? Vamos lá. Terceiro. Frango. Genética top do gigante. Frango. Mil reais cada frango. O frango você sabe, né? Que, por exemplo. Se o cara está te vendendo um frango que ele já atingiu um metro e cinco. Ele vai passar. Ele é frango ainda. Um metro e cinco. Ele é um valor. Né? Pode ser esse mil reais aqui. O cara é carcaçudo. Tá ligado? Tem uma genética boa. Ele vai atingir mil reais. Mas se o cara tiver um frango de um metro e quinze. Ele ainda é frango, mano. Com certeza vai ser mais caro que isso. Então, valores que eu estou passando aqui são valores mais básicos. Valores mínimos aí. Então, esse valor pode variar. Mas é para você ter uma noção básica aí do valor que vai ser. Que já é, na verdade, né? Franga. Setecentos reais uma franguinha. Vamos lá. Um galo. Índio gigante. Genética aí para ser desse valor aqui. Dois mil e quinhentos reais um galo. Ele precisa ter, no mínimo, galera, um metro e dez. A partir de um metro e dez em diante. Tem uma boa genética. Tem uma boa carcaça. Ele vale dois mil e quinhentos reais. Beleza? O cara passou de sair um metro e vinte. O valor muda. Beleza? Lembrando sempre isso aí para vocês. Porque muitas pessoas ficam, às vezes, duvidando. Não é quem não conhece do mundo do índio gigante ainda. Eu estou falando para pessoas leigas aqui, né? Então, o cara duvida disso aí. Por exemplo, vamos se pôr no lugar do cara. Vamos se pôr no lugar do cara que paga dois mil e quinhentos reais num galo ou até mais. Vamos ver. Você tem um criatório. Em seu criatório, vamos dizer que aconteceu alguma tragédia lá no seu criatório. E morreram os galos, né? Aconteceu alguma coisa lá e morreram os galos. Um cachorro atacou. Teve alguma coisa lá. E morreu, vamos dizer, dois, três, quatro reprodutores seus. É difícil, mas acontece, viu? Não é uma coisa que não pode acontecer, não. Aí aconteceu alguma coisa com o seu reprodutor. E você tem um criatório bom, tem muito pedido, tem muita venda. E agora você está sem produtor. E é agora, né? Você viu os preços da dozinha de ovos, preços de pintinhos. E o cara para a produção. Tu acha que o cara vai parar a produção dele, sabendo que ele ganha bem, por causa de dois mil e quinhentos contos? Não vai, cara. Então ele vai, chega e paga tranquilamente. O dia de você estava vendendo um galo aí para o cara. O cara, de longe, ele pagou, né? Não, vou transferir, vou transferir para sua conta para vir e venham buscar. Porque o cara já tem um criatório. Ele tinha um criatório e aconteceu tragédia com ele nesse negócio de galo. Ele ficou com as galinhas sem reprodutor, né? E nem todo mundo tem uma genética boa, um padrão bom para estar aí, né? Ele indo buscar. Então, quando ele acha, ele paga tranquilamente. Então, você que acha que não, está muito fora ainda do pensamento. Vamos lá. Galinha, não é mais franga. Estamos falando de galinha. Mil reais. A partir de mil reais aí, vocês vão achar galinha de gigante pura. Lembrando, galera. Lembra sempre, quando você for comprar galinha, galo, pintinho, ovos. Lembra sempre de verificar a genética, né? Como é as aves da pessoa. Pede vídeo, pede fotos para você que vai comprar à distância. A maioria é assim, né? Então, pede vídeo, pede foto. Pede para a pessoa falar o seu nome no vídeo para ver se realmente a pessoa, né? É a dona daquelas árvores, né? Que tem isso. Às vezes, a pessoa pega um vídeo de um cara e vai lá e joga para você. Aí, meus bichos é esse. Mas como é que você vai saber que é dele mesmo? Então, peça para ele falar seu nome, alguma coisa. Crie alguma coisa e mande para ele falar. Que aí ele vai ter que fazer o filmagem lá falando seu nome e tudo mais. Outra coisa, né? Que eu falei que eu ia mostrar, ia falar para vocês, né? Para quem tem um índio gigante aí mestiço e quer saber a base de preço. O índio gigante mestiço, galera, ele está saindo a base de 250 reais. Não mais do que isso. É nessa base aí. Porque é uma mistura, né? Não é uma raça pura. Tem que sempre se atentar nisso aí. Porque um índio gigante misturado é uma coisa. E ele puro é outra. Quando você vai comprar uma raça, vamos dizer, vamos botar aí outros parâmetros de outros animais. Vai comprar uma raça de cachorro. Que ela é pura, 100% apurada. Tem pé de gris daquela raça. O que é que acontece? Ela é caríssima, né? Comprar um cachorro é 10 mil, 5 mil. Um cachorro apurado. Mas você vai comprar um mestiço. Ali você acha de 100, 300, 200, né? Enquanto um é 10 mil, 5 mil, outro é 300, 400. Por quê? Por conta disso aí. Não tem pé de gris. Não tem uma raça apurada. A mesma coisa acontece nos bichos, né? Quando não é apurado, ele cai drasticamente aí o valor. Beleza? Porque não teve um trabalho genético, né? Não pagou caro nos pais, né? Isso aí tudo envolve. Você tem um criatório bom, top, que você está sempre investindo ali. Injetando dinheiro para sair coisa boa, né? Os filhos daquela genética que você está investindo vai sair mais caro. É porque você trabalhou e injetou muito dinheiro ali para chegar naquele patamar. Então, por isso que fica caro. Beleza, galera? Então, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês aí. O galo indigante mestiço sai de 250. Galinha é na base de 200 também. Mais ou menos nessa pegada aí. 200, 180. Uma galinha mestiço de indigante. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo aí e deixar teu comentário se você tiver alguma dúvida. Fiquem todos com Deus e vamos ganhar dinheiro com a venda do índio gigante. Vem lá.